Estamos na fazenda Naraedi, município de Iviema, no Mato Grosso do Sul. Na propriedade rural, há um rebanho de 600 cabeças, todas fêmeas, a maioria da raça Nelore, mas há alguns lotes de cruzamento industrial. Os campeiros partem a cavalo para buscar os animais. Não demora e eles voltam tocando algumas novilhas. À medida que se aproximam, parecem apressar o trote. E bem na chegada, vem a acelerada final para entrar no mangueiro. Enquanto isso, a caminhonete avança pela estrada. Na direção está uma mulher forte e determinada, Edita Rafael. As mãos são firmes ao volante. De ascendência libanesa, essa paulista de nascimento, maçúma tugrossense de coração, é a prova de que o trabalho, a persistência e a vontade de aprender e de vencer podem formar a combinação para se alcançar o sucesso na agropecuária. A pecuarista já tem uma amizade com os animais. Após a morte do pai, em dezembro de 98, a Edi teve que assumir os negócios da fazenda. Mas não foi nada fácil, porque no início ela teve que enfrentar muita desconfiança. Naquela época, aqui na região, não era costume que uma mulher assumisse o controle de uma propriedade rural. Ainda mais aos 20 anos de idade. Na época, a curiosidade era imensa. Vamos ver quanto tempo essa menina vai demorar para vender a fazenda, vamos ver quanto tempo ela vai arrendar, vai embora, ou quanto tempo ela vai demorar para gastar tudo isso aqui. Então tinha essas especulações, né? E de conta ainda que nesse período em que estava tomando pé da situação na fazenda, alguns criadores pensavam que poderiam levar vantagem na hora de negociar, devido à inexperiência dela. Se naquela época um boi valia mil, eles ofertavam cem. E essa oferta chegava e do jeito que ela chegava, ela voltava, porque eu perguntava para quem me ofertava. Eu falava, mas você tem esse boi a cem? Porque se você tiver, eu também tenho interesse, você pode fechar que eu vou comprar. E aí com isso a gente foi mais uma vez assim, né? Mostrando que vinha, vinha para ficar, que gostava de tudo isso e que não é boba não, não é porque é mulher, porque é nova, que não entende. Se a gente não entende, a gente vai buscar informação. Além da pecuária de corte, outra renda da propriedade de 352 hectares é com arrendo de parte da área onde é plantada a mandioca para a posterior reforma de pasto. Tem um parceiro aqui dentro que cada um ano e meio ele me volta um pasto novo, plantado jacapim, recebo uma renda sobre isso e o gado também. O gado a gente hoje vai reverter para a fêmea, cria, nós vamos começar a criar aqui, mas a gente também mexe com engorda, também compra e vende, quer dizer, aparecendo a oportunidade a gente está fazendo dela virar dinheiro, né? Ao longo de 20 anos, muitas mudanças vieram na vida de Edi. Se casou, teve dois filhos e se tornou presidente do Sindicato Rural de dois municípios, Iviema e Novo Horizonte do Sul. Apesar das responsabilidades que cada um tem no dia a dia, a família está diariamente reunida. Todos aqui valorizam muito esses momentos especiais. O marido, João Luiz, é dentista. Mesmo não estando todo o tempo na fazenda, ele apoia sempre a esposa. Nós viemos juntos para o Mato Grosso do Sul, a Edi seguiu dentro da área dela, que é na parte rural, e eu segui na minha área de saúde. Mas a gente conseguiu conciliar bem essas duas maneiras de trabalhar e para mim é uma satisfação muito grande ver a dedicação que ela tem em frente aos negócios da família. E enquanto o João parte para o consultório na cidade, a Edi se prepara para trabalhar com a vacinação dos bovinos. Mas antes, separa todos os materiais necessários. E logo a Edi, os filhos e os campeiros estão prontos para iniciar mais uma imunização. E não pense que por ser mulher, ela foge do desafio de encarar os animais. A criadora toma a frente na aplicação das doses. O Valcir já trabalhou em outras fazendas, onde a gestão era feita por homens. Recentemente ele foi contratado pela Edi, mas não teve dificuldade de adaptação no ambiente gerido pela patroa. Eu tive a chance de vir trabalhar com ela aqui agora e estou trabalhando com ela já até uns 4, 5 meses. Tranquilo, combina bem demais. O assunto sucessão não é tabu por aqui. O João Pedro, de 11 anos, e a Maria Luíza, conhecida como Malu, de 13, gostam muito de ajudar a mãe no manejo com o gado. Os dois dão os primeiros passos para aprender a lidar com a atividade. Nós viemos aqui na mangueira e a gente observa ela mexendo com o gado para a gente aprender e no futuro fazer igual ela. O João Pedro não fica só no mangueiro. Ele também gosta de acompanhar a partação do gado. Para ele, andar a cavalo é uma verdadeira diversão. Eu gosto um pouco mais de cavalo, só que às vezes eu mexo com gado também. Eu ajudo como eu posso, né? Às vezes meu pai também mexe. E essa cooperação da família contribui para que a fazenda Nara e Di, sob as mãos de uma mulher que caminha decidida rumo ao futuro, seja mais um caso de sucesso no campo. Deu certo porque aqui tem muito trabalho, muito comprometimento, muito amor envolvido. Eu gosto muito do que eu faço. Faço por mim, faço pela minha mãe, faço pela minha irmã, pela minha família. Eu faço pelo próximo, né? Colabora com as pessoas, enfim. Então eu acho que deu certo por causa de tudo isso. E eu sou muito grata a Deus por ter feito eu dar certo. E aí E aí E aí O que é isso?